Se o segredo pra ser feliz é sorrir Se o segredo pra sonhar é não desistir Eu te peço, ó minha amada, me diz O que é que eu vim fazer aqui? Não se importe comigo, eu já sei pra onde ir Vou pra outro universo bem longe daqui E quem sabe lá mesmo já vou descobrir Se valeu a pena ou não partir Porque eu não quero acordar, eu não quero entender Eu não quero escrever sobre amor pra você Não quero cantar, muito belo que há O romântico em mim não quer mais trabalhar Ainda bem que me resta o poder de mentir Assim eu vou conservar o que resta de mim Só me dê um motivo pra poder destruir O que sobrou do nosso jardim Porque eu não quero acordar, eu não quero entender Eu não quero escrever sobre amor pra você Não quero cantar, muito belo que há O romântico em mim não quer mais trabalhar Não, eu não quero deixar tudo como está Não, eu não quero deixar tudo como está Porque eu não quero acordar, eu não quero entender Eu não quero entender, eu não quero escrever sobre amor pra você Não, eu não quero cantar, eu não quero entender Não, eu não quero cantar, tudo belo que há O romântico em mim não quer mais trabalhar Não quer mais perdoar, desistir sem pensar Então eu vou deixar ele descansar Então eu vou deixar tudo como está